O que é isso? Josué Antônio, Josué Antônio, olha gente, caleta de criança, eu vou pedir para vocês, assim, a conversão de vocês, que tem gente que está pensando que a gente está aqui para mostrar sofrimento de criança, não é nada disso, o objetivo, esse cara aqui, ele não adianta, ele não dá trégua não, eu já conheço ele, o papo dele é lutar agora, até o final, Josué, vamos nós dois, deixa eu falar um negócio para você, Josué, 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 não vou te machucar não, não vou ter meu dói não, quer ver, vou te dar um negócio, vou te dar um negócio para você segurar, maludão, para você segurar, e Josué, olha só, Josué, olha só para você segurar, é uma seringa para você segurar, para você aprender a tirar sangue do seu irmão, você quer tirar sangue dele? Olha só para você quiser? Olha só, olha só, olha só, olha só, olha só, olha só o meu negócio, hum? Obiho, hum? Boba, no fim. Acompanhamento dessa coleta Vem pra cá Pode machucar Não fique longe Não vou te machucar não Olha a mãozinha ali Olha lá A coleta dele Vai ser possibilidade Fazer logo Vai bem menos Vai bem menos Vai ser mais alto Vou fazer Vou fazer ali É o tipo de coleta Que pra criança Eu acho que ela é menos invadida Eu acho que machuca menos a criança É um tipo de coleta Eu acho que machuca bem menos Aí o que que nós vamos Vamos ver aqui Quais são as comissões Né Para você fazer essa coleta Não adianta ter um carnaval Porque José já tem enterração Ele tem enterração Tem essas coisas Então não adianta que ele já saiba Ele tem trauma E o objetivo aqui é isso É Realizar minha coleta Sem machucar ele Realizar sem machucar Eu pego aqui Eu pego aqui Você tem que travar ele ali Isso E comigo é aqui Olha Vocês estão Vocês cuidam do demograma E O que que eu vou fazer aqui Eu vou fazer uma coisa melhor Ele está nervoso Quanto mais demorar Mais ele está nervoso Eu pego ela Eu quebro ela Essa aqui é chata Para quebrar Cuidado para não contaminar Está direitinho Vou acabar o seu cimento Vou acabar o seu cimento Vai só demorar Vai demorar E ele vai ficar Nesse cimento aí Não vai resolver o problema Olha Vem você do lado de cá Isso 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 Ele tem a ver assim Eu posso ficar tranquilo Já limpei Mas eu vou limpar de novo Eu pego ela Do tubo aqui Olha Essa aqui é uma coleta De pesamento Ela tem mais calma Para realizar ela Aqui se eu puxar ela Um pouquinho Para que isso melhore Mas eu preciso Não mexer Eu preciso Ficar quieto E aí ele No natural Ele aí Fazendo a força dele Ele vai aqui Para vocês Amar Tá bom Isso é só que engole Isso não está machucando ele não Ele já estava chorando antes Isso não está machucando ele Só porque ele agora Já viu que Não tem agrafe para ele Isso Olha como é que ele puxa Olha como que ele luta Olha como que ele luta Olha como que ele luta Agora eu vou Eu já puli uma parte Então agora eu vou arriscar Puxar ela Um pouquinho Devagarinho Que pode tapar nela Aqui Tem que ter muito cuidado Isso A quantidade que eu tenho Já me possibilita O meu hemograma Tá gente Ali já dá O meu hemograma Minha mão está Toda bagunçada Essa toaleta Me bagunçou Só puxar ela aqui Lentamente Puxar Peguei de novo A luta dele Comigo é muito grande E mamãe já está Segurando o braço dele Aqui para mim já dá Se eu puxar ela ali Eu vou conseguir Terminar minha coleta Aqui numa coisa Que a gente chama de ordem Quer ver Aqui ó Você quer ver Vou puxar aqui É possível que ele vai sair ali Nem saiu Saiu Tá vendo Isso Saiu um pouquinho Aqui Nessas gotinhas De ordem Isso Mas não precisa mais Aquilo ali Já dá para o meu hemograma Tira aí mãe Tira aí para mim Aquilo ali já dá para o meu hemograma Toma Segura aqui mãe Segura Olha como é que ele fica quieto Não está machucando ele nem nada Segura mãe Aí ó Você viu A coleta dele foi realizada A nível de um hemograma Tá vendo Isso aqui é tranquilo Para fazer hemograma Que a gente trabalha hoje Com as máquinas Hoje Elas trabalham tranquilo Essa quantidade aqui É perfeita para fazer hemograma Certo Então está aqui Se eu ver É que eu deixei a agulhinha dele Por aqui Está de ela Tem que ver Que a gente tem que evitar Acidente de trabalho Acabou Viu Ela deve ter caído aqui Com o meu material Tá bom Não risco de receber trabalho Olha ele Olha a cara dele Olha a cara dele A agulhinha dele É só porque segurou ele Porque travou ele Porque fez isso Então ele ficou Com esse Com essa Nessa situação aí Dele Vou botar um curativo nele Tem que tirar Tem calma aí Calma aí Isso ainda não acabei Tá Então vamos lá Desenvolve ele aqui Josué Vamos botar um curativo nele Calma Josué Calma Josué Você Josué Você está danado mesmo Josué está danado Aí mamãe Isso aqui é para você levar lá Pé de urina Que a gente aqui Deixa para entregar lá Lá de lá Negócio de pés de urina Vem mostrar aqui O curativo aqui O Josué Não está mais calmo Mas cismou comigo É assim mesmo E hoje Hoje a coleta Foi uma coleta Assim Ai 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 Ele Ele Ó A internação Faz isso com ele Entendeu Pera aí Calma aí Ó Tirando Pega isso Tira Retira Lá de lá Certo Lavar as mãos É fundamental Principalmente para a gente Que trabalha Em todas as áreas Em todas as pernas Que você tem Que você tem É aqui Aqui Olha eu Aqui Você está me vendo É Tu está conseguindo me ver Aqui ó Lavar a mão É fundamental Que você lave a mão Que você faça isso Porque o coronavírus Ele não está Não está dando mole Para ninguém Para ninguém Coronavírus E você Cava Hã Né Nós estamos Com toda Essa dificuldade Se eu mostrar Ali mamãe Pode mamãe E você também E olha lá Quem foi meu colaborador E olha lá Mamãe E olha lá Tudo bem gente Deixa um abraço Esse cara Chorão Olha a cara Do charão Aí Gente É Mônica Pelo amor de Deus Olha o que eles fazem Comigo Fala sério Pronto Gente Obrigado Fica com Deus Um abraço para vocês Pedir todo mundo Para se inscrever no canal E o objetivo do canal É fazer esses vídeos Para poder auxiliar O pessoal Que está na área Isso aí Like like